Ok, nossa, 11.000 de espólios. Sério é isso? Não é possível, tudo isso. Cacetada! Tá, pega de volta ai Nossa, acho que eles tiraram de mim e está recuperado Altar da criação, coloca ai, level 3 Tudo que tiver direito Coloca aqui, aqui Colocar o tatamai aqui, eu acho, né? Ah não, acho que continuo mesmo A caça, coloca Apoiar os tacapos a pé Falou Irt, boa noite, valeu pela presença Estou com um incrível 74 de renda, velho Parece muito bom Aqui, coloca A fazenda, né? Esse daqui Só vai ajudar pra brigar contra a Skaven Não tem muito Skaven pra brigar nesse exato momento Não compensa gastar dinheiro ai Pronto para defender O que? Glade Lord Tudo bem? O problema é que vocês estão perdendo muito tempo brigando com a Elspeth quando ela está 100% focada Na verdade eu não sei se ela está brigando com os Vampiros, deixa eu checar Ela não está em guerra com os Vampiros, não é à toa, né? Vocês não estão contribuindo muito pela queira ajudar vocês E aí complica um pouquinho a situação Tá, passa o turno ai Vamos ver o que o Skarbrand vai fazer agora Eu achei que estava mais perto daquele exército Tem bastante cidade ali atrás que ele consegue pegar, porque eu não consegui reforçar ainda A instância do Skarbrand de acampar é diferente, né? É Portal Demonia quando você faz isso Tem que dar uma lida ali Só quero pegar as cidades da Katarin logo, né? Só quero pegar as cidades da Katarin logo, né? Eu confio em Nem ferrando, cara Como é que ontel externe estáел? they're matched Como é que Ontel externe já não foi perdido para gobernador? 3 de Norsk que nem está full Ah não Está muito quebrado Que isso Nem stack full de Norsk Daqui a pouco estou chegando para atacar esse cara Esse aqui eu tenho que fazer Vai devastar provavelmente Minha renda subiu para caramba Vamos tentar emboscar esse amiguinho aqui Vem ao seu amiguinho Vem ao seu amiguinho Acho que ele está do outro lado da moto É mais que ele vai ir para cá sim Vem ao seu amiguinho Dá para defender né Mas vai ser um pouco difícil O cara vai alcançar esse cara agora O que deveria fazer na verdade É tentar emboscar Mas agora já não vai dar então Se não pegou peste né Respira fundo Não pega peste não Vem para cá Então a atrição ali Qual a corrupção alta do caos É que é uma corrupção Ela não tem que impedir Eu vou atrição aqui No próximo turno A gente está full de exérgio de novo Eu vou colocar todos os que interferem. Vem, ou eu vou pegar suas mãos. Olá! Ninguém pode dirigir minhas receitas. Eu pedo lojalidade absoluta. Pode melhorar esse daqui. Esse daqui. E aqui. Melhora, vai. Olha o que dá pra fazer. Eu perco. Você, tudo bem? Vem, então. Só o de Sigmar, Ulrich, pode julgá-lo. Tudo bem? Sigmar vai. Eu vou. Sigmar vai. O que? Estão tudo por um fio de morrer. Tá, Maremburgo. Ataca aqui, que é mais fácil pra você. Esquece aquela cidade de Yves, senhor. Por hora. Tá lá, Backland. O Império. Por que eu não posso te dar uma coordenação? Eu não tenho ponto? Aproque-nos, amigo. Acho que é isso. Posso aceitar essa missão aqui, velho. A gente tem um negócio de urso pro mais um turno, né? Acho que eu vou colocar pra Thor agora. Pra gente ganhar a colera do urso. Vamos ver se a emboscada vai dar certo. O Miserável é um gênio, né? O Miserável é um gênio, né? Vou colocar tudo que ela vai morrer. Não né? Não. 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 Eu não. Eu não. Não. Eu não. Eu não. Eu não. Para surpresa de zero pessoas, lá vem mais um full stat. Para surpresa de zero pessoas, lá vem mais um grande amor. Esse cara vai correr muito de mim Minha decisão é a lei Não haverá nada É na real vez de fazer isso aqui de novo O que estou fazendo Você cimenta meu poder Vamos tentar a vigarista emboscada Tem que ficar correndo atrás dele não vai dar certo Encontre o inimigo Não se veja Não se veja Não se veja Não se veja, Herald É capaz de dizer se conseguiu pegar ali embaixo ainda Ou, antes de mim Não se veja Eu só atarei meu pai Encontre o campo de uma vez Seja agora Você Acho que eu vou encher de arqueira aqui Só para ter gente para defender se precisar Melhor esse daqui Só sobrou isso para melhorar Não deixe Investindo no futuro Para a Mãe Kisle Aqui eu vou ter a ajuda do Império Ainda assim é baixa e moderada Então eu vou lutar para tentar perder Menos que isso Vou aguardar nossos amiguinhos do Império chegarem aqui Porque para que eu vou sofrer sozinho Se ele tem um exército do Império me ajudar Então eu vou ficar de boa aqui Então eu vou ficar de boa aqui O Patriarca está de ursão agora também Beleza, acho que eles vão querer vir para cima Para evitar chegar aos reforços Ou não É um privilégio Não se veja Não se veja Obrigado O Chief Recife Acelera e faltou os reforços Mas Chegou Estou todo machucado, o importante é ajudar, nem que seja matando uma unidade deles Eles estão indo puto para cima já Era mais justo me ajudar, já que estou aqui batendo todos eles sozinho A gente tem que fazer o Spring Rider para frente aqui A gente tem que fazer o Spring Rider para frente aqui A fine strategy! Kyslev sends a spork! In Kyslev's name! Tem um pessoalzinho escondido no mato aqui, hein? Vamos encarar eles. Vou trazer meus dois senhores no ursinho ali. Sai do meio dos fantasmas, não se demora muito pra andar, velho. Pegue o caminho! Mostrando o caminho! Vamos lá, briga no mato! Vamos lá, briga no mato! Reconstrução! I'm moving! LORDS OF THE MOTHERLAND! SONS OF KISLEV! LORDS 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 OF KISLEV! 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 LORDS OF KISLEV! LORDS OF KISLEV! in� Michael V obsgupta- Carton fishing, affirmière, Eles morreram! Sim! Ele é o direito Eu soube daqui, meu. Eles gostam de Beliscar, pode ser também. Belicosos, Beliscar, e dá pra encaixar. Por favor, não mata meu gatinho ali, velho. Por favor, não mata meu gatinho ali, velho. Worka até você morrer. Muito bom, muito bom. Temos a missão de aliado. Agora é vocês, Craig, seja lá onde você estiver. Seguimos diminuindo aí pra reduzir a manutenção dos exércitos. Tá muito caro, velho. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Já vem a invasão dos 30 exércitos lá do caos que eu provavelmente ia colocar no lendário Imagina! Então vamos lá batendo esses caras aqui porque estão baixas moderadas e eu não confio muito não Ok, a gente tem canhão para utilizar aqui nos nossos amiguinhos O alcance deles Um pouquinho mais para frente Aqui já pega, um pouquinho mais para trás Um passito para frente, um passito, um passito Então, mais um passito, só um tecuzinho assim, pei Acho que aqui já está show Aí vocês ficam aqui, você no meio O mapa começa aqui, então vem para cá Três linhas Fica aqui vocês Que a situação vai ficar tensa e dramática em pouco tempo Você vai até deixar mais ou menos aqui porque eu vou usar você para dar um apoio Descubra-se, guarda-se Linha do ar! Você provavelmente vai ser capturado pelos cavaleiros de Khornex se eu deixar você indo lá, né? Porque mesmo quando a unidade tem mais de 20 acima da velocidade Ele sempre dá um jeito de pegar, então... Fica funcionando como um projétil aqui atrás, né? Aí se os caras correm você vai atacar eles Vamos começar tirando esse altar deles aqui, né? Por favor, não acerta a gente Por favor Nossa DC Sua est multi-tplatz Mas eu pulo só a hora Movinha Linha foi red Mulher com merda Umaistä de極 A fortaleza não é muito boa não O drone é o melhor, o órgão é muito espelhoso A fortaleza não é muito bom A fortaleza não é muito bom É uma fortaleza não é muito bom Estranthi, bring them down! Friar has not been to fight. Land is power! We fight for Ulsan, in Kislev's name! Torvay Volna! Kislevats, moving! The three great men was doubted. Olzibor! Taking point! Volstab! Strozzi! Sons of Kislev! Run the match! Volstab Kislevats! Zargard! Done! Taking point! Land was lit! Zargard! Unnioling this! Father dear, you're messy! For the motherland! The motherland's finest! Truth matters! A gente tem o que a gente quer! A gente tem o que a gente quer! O que a gente quer! Vá com honra! O Justin tem zero vivo daquele ali e ele está vivo! Kislevites! Estão movendo! Wulftuff Kislevites! Lightworsled! Wulftuff Kislevites! 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 A gente quer que você escondê! Lá! Lightworsled! Estão pegando atras! Alegre! 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 Estou em marcha, então não precisa perseguir ninguém. Ok, realmente perdi a guarda-cranha ali, né? Não tinha o que ser feito. Não tem nenhum exército deles perto agora aqui, né? Então vou aproveitar e recuperar aqui a cidade que precisa dela proibida. Até o Corsin chegar aqui eu consigo repor. E tenta recuperar aqui o que a gente perdeu, que foi um cara de bardiche. Bom, aqui o cara não saiu propriamente de mim, então acho que dá pra pegar ele agora. Vai correr um pouquinho. Ah, nem ferrando aqui não vai dar. Embosca de novo. Ah, melhor isso aqui, vai só parar de apitar aí que a gente tem que melhorar isso. Ah, não tá com 5 de crescimento aqui ainda, 7 turnos. Subindo de 16 em 16. Tá, passa aí. Ok, ok. Eu desejo atacar um lugar ali que pelo menos tem um exército pra ajudar. Você acha que acabou? Achou errado, otário. Toma mais um full stack vindo aí. Chutamos uns 4, velho. Aí tá vindo mais um agora. Tá, eu tenho que bater nesse exército antes desse outro chegar ali. Senão ele vai dar reforço na batalha. Boa Katarin, isso aí velho. Pra confederar com ela, obviamente, já... Só pra não deixar expectativa pra ninguém aí, eu não vou usar ela na batalha, tá gente? Não vou usar ela em exército nenhum. Deixa pra usar a Katarin na campanha da Katarin. Eu acho que o cara tá andando na água, velho. É um profeta ali, ó. O cara tá concentrando todo o chakra nos pés. Olha lá, Marienburgs aqui na calma. Boa Marienburgs aí, velho. Segue a calma que vai dar bom. Nossa. Não importa quantos stacks o Império joga, a resolução automática sempre vai matar eles. É triste. É triste. Acho que é um canso esse cara aí. Olha o tamanho do exército botando um full stack de anão pra correr, velho. Ixi, agora eu alcanço totalmente. Resolvi ir pra cima pra atacar de novo? Olha! Não tem nem ideia de Norsk aí, velho. Tudo bem que era um full stack de mineradores, né? Mas... Eu acho que não vai pra muito longe, eu acho. Beleza, deu certo. Preparar de nascer essas facções de hordas de demônios que a universidade agradeceria. Eu tenho muito pra matar, já. Múltiplo dos Gryllings. Vamos tentar resolver essa treta aí, né, Boris? Pô-ya! Derrota corajosa! Tem um sanguinário, dois minotauros, tá em ti a luta. Não se engajar! Aguenta aí! Vladimir putíssimo, venha para cá. Agora vai, hein! Destrói esses fãs! Ah, finalmente matei esse passaralho, velho! Adeus, Escrivas do Destino. Agora volto aqui que a gente precisa recuperar a cidade. Antes que... Khorne acabar nexando isso aqui. Nunca pergunte o Boyer de Kislev. Tá, aguenta aí. Isso cimenta meu poder. Nós somos Kislev! Pegue meu cabelo. Boyer, resta. Tô chegando aí, hein! Tô chegando aí, hein! Tá, agora Boris... Vamos lá bater no esbanja-sangue. Ok, o que vocês tinham mesmo? Ah, um sanguinário, dois minotauros, o resto é guerreiro do caos. Algum sanguinário glorificado? Um sanguinário glorificado. Não, ok. Nossa, a gente tá lotado de heróis nessa brincadeira aqui. Até o conselheiro tá nessa brincadeira aqui. Eu sou o Kislev! Tá, vamos colocar a guarda-crem no meio. Vocês aqui de projejo do lado dela. Pode ser dois aqui do lado de cada. Grupo 2. Em teoria eles tão me atacando, talvez eles venham pra cima, velho. Aqui atrás eu consigo usar esse high ground aqui, ó. Vamos ficar recuado, ver se eles vão vir pra cima, se não depois a gente vai. Grupo 3. E... não ser exalado, fica escondido. Vou tentar esconder vocês nessa parte da direita aqui. Eles devem ir pra cima, velho. Eles tão meio mais forte que eu. Onde que era o high ground bacana que eu vi? Aqui. Vão vir, não vão. Não, se eles tivessem vindo eles... Se eles tivessem vindo eles... Estariam já vindo pra cima agora. Estariam já vindo pra cima agora. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL É o seu último dia! Sons de Kislav! A CIDADE NO BRASIL Lend this power! Taking position! Showing the way! Obey, Obey! Obey! Obey, Obey! Obey, Obey! Well, a fight! Execute! Obey! Obey! Yea! And Jacob! Ubey! Olhe! Lei... Está fechando um cubinho aí, velho Está fechando um cubinho, velho Bota você aqui O que é o que é? 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 É, o que é sensacional, não toma doce não O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa, boa, boa O que é isso? 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 Eu sou o Constantin! O que é isso? Eu sou Constantin! A gente tem que ficar parada aí um tempo mas... Algo de novo na diplomacia... Ok então. Podemos. Hum, esqueci completamente de você. Um cara numa emboscada tá bom, viu? Ah, Scarbrand voltou. Caralho, vai três sangue no Lentens, cara. Cê tá maluco, ué. Que que é isso? Mas é isso aí, cada exército que você bater vai vir um pior, né? A máquina não faz igual a gente de jogador tirar as unidades ruins pra recrutar as boas. Mas ela espera perder o exército e depois ela monta o exército elite, por exemplo, da Tizarina aqui. Ela tá em continuidade melhor. Mas ela não vai tirar esses arqueiros bosta pra decocar. A menos que ela perca o exército. O Corsen desembarcou. Acho que vou cancelar o real recrutamento ali do fusão da guarda-crim pra atacar o Corsen. Deve ir a ficar livre dele. Corre mesmo, maluco. Eu tô indo atrás de vocês. Aprovações de combate. Mais um para o turno para cada unidade nesse exército. Que experiência por turno para a unidade? 200. Eu sou Constantine! Na verdade não compensa você atacar agora porque você tá com o exército machucado. Mas no próximo turno... Essa é a minha direção. Essa é a minha direção. O Corsen não vai deixar recrutar nem ferrando aqui. As unidades vão pegar esses inimigos normais pra mim. Pra ajudar a lutar contra ele aqui, velho. Parte boa que esse cara não veio atacar a gente, então dá tempo de eu reforçar o altar. O poder é a minha direção. Essa é a minha direção. O cara bloqueou meu exército, né? Tá brincando comigo, velho. Só que eu alcançava ali, velho. Minha regula se abriu. Minha decisão é longa. Entregue! Minha ordem são mortos. Aí é foda. Tá bom, né? Próximo turno então. Nem sinal do Scragge aqui. Esperamos, por agora. Minha decisão é longa. Ah, agora voltou. Não tava aparecendo a aura, velho. Barão da Mãe. Já tava acampado, tirei o acampamento e agora não posso acampar mais. Mas pelo menos o exército tá full, então tudo bem. Alpes, cemitério de Dracarys, guarnição, com certeza. Aqui é a minha atenção. Ali essa é a Tordoxia. Minha energia. Lá vem ele! Scarbrand Deve atacar nesse turno né Scarbrand, pra não ter que lutar em capa aberta É bom ter uma torrezinha ajudando Mas tá bom, não quis atacar Sua razão é também sua Nossa, o Scarbrand voltou todo o caminho pra ajudar lá A cidade que o Marimburgo tá atacando Hummm, acho que você se ferrou Corsain Se eu alcançar o Kostati em marcha no próximo turnê você morreu Porque eu ataco o Jajaj e você morre É incrível como três facções aliadas do Império não conseguem bater em uma facção inimiga Lógica E reverso, boa noite, tudo bem? Moito dos Gryllings, Capela Ursina Após uma ameaça de danação pelo patriarca local Após uma ameaça de danação pelo patriarca local Põe uma Stanitza longínqua trabalha incansavelmente para conseguir uma catedral colossal de urso Quando ficam sem materiais ele desmonta as próprias casas Quando dezenas morrem de exposição ao frio O patriarca critica a falta de fetos que sobrevivem É foda Agora a gente faz o que ó Vem pra cá Marcha Põe-a Tá em marcha Não tem pra onde ir Só certificar que ninguém vai morrer, por favor Põe-a Põe-a Pode colocar aqui Assim Eu provo minha fé Eu disse muito Agora é a hora de começar a economizar com seu exército Entendente Entendente Um bom intendente aciona equipamentos e alimentos com a estreia Fazendo-os durar mais Vladimir Pega-a de volta aqui A gente vai ter que botar o Tataman né Ahn Pode ser esse Da crescimento Que ele tem muita coisa pra Construir nessa cidade que a gente tiver perdido E agora você E agora você vão destruir essa facção de Norsk Que já me irritou bastante Destruir esses fãs Baixas moderadas O que que tá acontecendo nessa província? É de Krakadraki né Pega-a de fora Ta Eu vou pegar ela pra mim Mas eu vou pegar pra eles depois Só pra eu eliminar tudo O złote nunca nos Eu nunca tenho cansado de renda Tá Menos um inimigo aí Que tava dando burro de cabeça Pójar Gislev Chislev Essa é a minha, a minha direita. Eu perdoe uma maior retinite. Apenas a maior habilidade pode servir. Pira de inverno. Entrega no próximo turno pra Krakadraki. Isso aqui tá menos 45, eles não vão conseguir manter isso aqui. Na verdade vai ficar menos 15 com o meu exército aqui, tá dando menos 20 só da corrupção de Nurgle. Tem que derrubar a Krakadraki, velho. Eu vou pra lá com esse exército. Aí já destruiu aquela facção menor de Nurgle que tá atrapalhando a gente. Boris. Ah, eu não tenho absolutamente nada. 3 sanguinolento, 4 com o Scarbrand. Ai, velho. Esse exército tá um saco, velho. Sério mesmo. Vamos lá, velho. Ok, agora a gente tem magia da vida com o anselheiro, hein. Pra dar uma força. Patrionco! Hum, nossa, é muita gente, velho. Quais as chances do Scarbrand não querer vir pra cima de mim? Acho que ele vai vir pra cima de mim com certeza. Deixa eu só organizar essa galera aqui. Fica aqui, fica... Aqui... Aqui... Guarda-crenha aqui, aqui... Guarda-crenha aqui! Grupo 2... Grupo 3... Grupo 4... Se ele não vier para cima aqui é meio bem, porque não é possível. Esse high ground aqui é meio zoado velho, fica nesse daqui mesmo. Ainda assim parece que ele não está vindo para cima. Já tem 4 sanguinolentos, podia matar os 4 sanguinolentos juntos brigando que já iria dar trabalho suficiente para mim. Mas tem um canhãozinho, né? Vamos tentar pegar esses rapazes que eles fugem aqui. Vamos tentar pegar os randos. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá! 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 Vamos lá! Vamos lá! Acelerar aí até pegar a posição Acelerar eles! Acelerar os homens! Acelerar, acelerar acelerar O que você está me perguntando? Todo mundo está mirando o Signolento para mim, obrigado, tchau Signolento, aquele abraço Signolento, aquele abraço Acerta o escarbonho pelas barbas e o vinho Acerta o escarbonho pelas barbas e o vinho Meu Deus, cadê dois tapas e eu tenho todo mundo morrendo aqui Isso é louco, é muito dano, cara O que é isso? Quando eu dou esse tapa no meu carinho, eu morro Boa, Skarbrain, adeus Estilo de Signolento agora Eitação corpo a corpo, escudo de espinhas Eitação corpo a corpo, escudo de espinhas Não para o seu lugar Não para o seu lugar Mas em um lugar Não para o seu lugar É muito bonito Que está muito bonito Eitação jovem Não pra o seu lugar Eitação jovem Uma estratégia jovem Eu vou até esquecer minha Cavalaria lá atrás, o negócio ficou tão tenso que eu até esqueci dela. Eu vou até esquecer minha Cavalaria. Se inscreva no canal. 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 que eu tava assistindo lá. Bom demais, né? Não tem como não. Será que eu tô aí tá forte? Ah, tô de boa. Desculpa aí atropelar a feirinha do pastel aqui de quarta-feira, gente. Mas é que eu tô tentando salvar a cidade de vocês. Tem uma sucata puta que nobre. Tinha lá no fundo. Será que é o risco de entrar agora aqui? Esperar umas duas fantarias, eu acho. Pra dar um apoio. Estrela de vocês vêm pra cá porque vocês vão subir na muralha e os orgulhos vão sair contestar. Vem pra cá vocês, vem pra cá vocês. Sim! Tá bom, nossa! Caraca, você que deu esse tiro aí? Um... 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 ... Ficando os sustentáveis. Os irmãos, os irmãos, encontram-nos! O que é o primeiro lugar? Vou entregar com mais, senão só mais alvo para a artilharia deles. Arxamesh! Arbath Cossars! Acreia! Contribuição! Vem em poder! A gente tem que levar os irmãos do Kismar! Estrem-se! Traga sua treta! Sem uma vez que fale! Traga sua treta! Com honra! Não está aparecendo por eles ficaram murados Espero que... Tem uma galera que está lá em baixo também, loucaça Não está aí não Aí me quebra na verdade Descobre-se Pelo menos se você conseguir parar e atirar daí Não, vocês não conseguem Atirem! 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 O que foi isso? Corre não, sucauta puta Eita puta, tem um peito de chifre aqui velho Tá brincando comigo Tem um peito de chifre na guarda Se eu não posso colocar a galera na corda Necontrar-se Livrar-se Ora heterangem Cavalo-se O que é isso? A arma de caça! 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 Está questionando essa mulher que não conseguiu colocar? Na outra vai normal. Olha lá aparecendo um negócio aqui para colocar a unidade. Essa aqui não deixa. Que bosta, hein? Estou movendo! A Nova Zelândia está terminando! A distância! A Nova Zelândia está matando muito, velho! Que isso! A Nova Zelândia está matando muito, velho! Que isso! Que isso! Aqui é o restante! Nós temos construídos, velho! Não está passando! Vamos lá! Não está passando Kislevites! Kislevites é tão bom! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!